Olá, bem-vindos a todos. Quero apresentar para vocês aqui a Q International School em San Diego. Meu nome é Bruno, eu sou gerente de marketing e vendas para o mercado latino-americano e hoje eu vou ser o guia de vocês, tá? Quero apresentar aqui a nossa escola, a nossa estrutura, para que vocês conheçam melhor e venham estudar conosco. Vamos lá? Assim que você entra na nossa escola, essa aqui é a nossa recepção. Aqui está a Marua que vai atender vocês, explicar sobre a nossa escola, aonde estão as salas de aula, quais são as atividades que estão acontecendo. E eu quero andar com vocês aqui e apresentar agora o nosso hall principal, o nosso corredor, aonde estão as classes. Aqui estão as nossas classes. Nesse primeiro andar nós temos quatro salas de aula disponíveis para os nossos estudantes, como vocês podem ver. E até o final desse corredor, onde estão as salas de aula, nós também contamos com banheiro, bebedouro. E aqui está uma das partes favoritas, onde os estudantes têm essa área disponível para poder relaxar, sentar, estudar, ouvir uma música. E aqui nós temos disponíveis os lockers para os nossos estudantes, tá? Eles estão aqui para todos os estudantes da nossa escola. E também contamos com as máquinas, vende machine, onde você tem acesso a água, bebidas, comidas. E seguindo aqui nesse corredor, nesse segundo corredor, nós temos a nossa área para estudante, que é o Student Service, está disponível aqui. Então, o que vocês precisarem de informação, está toda disponível aqui. E o nosso Academic Department fica aqui nessa sala, aonde você vai poder também tirar suas dúvidas em questão ao curso, ao seu level e tudo o que você precisa. Nós contamos com um segundo andar, com duas salas de aulas. Aqui vocês vão encontrar um mural onde está todos os updates, o que está acontecendo na escola, os passeios, informações que possam ajudar o seu programa de intercâmbio aqui em San Diego. Bem-vindos ao nosso segundo andar. Aqui nesse andar, nós contamos com duas salas de aulas disponíveis para os nossos estudantes e eu quero apresentar aqui uma para vocês. As nossas salas de aulas contam com a capacidade máxima de 17 estudantes, alta tecnologia, bastante modernidade e muito espaço para você. Contamos aqui com o espaço do nosso pátio. É um espaço bastante amplo, bastante moderno também. Nesse local, os nossos estudantes estão disponíveis para relaxar. Nós fazemos aqui atividades extras, nós fazemos a graduação dos nossos estudantes, almoços. Então, venha conferir comigo. Quero convidar vocês a vir estudar conosco aqui na Q International School em San Diego. Temos uma excelente estrutura para que você desenvolva o seu inglês, para que você melhore a sua vida. Então, estão super convidados. Venham conhecer aqui o International School em San Diego. Bye, bye!